Achou que eu tinha esboimbo morrido, não foi? O Daniel, pedra no anel, que causa o diabos, fazer eu se transformar em preto e desirruga tudo no meu corpo. Eu não mereço isso. Que que é isso, rapaz? Cê, que que cê tá falando? Por que que você tacou a pedra que a gente tá mostrando agora, narau no carro da mama? Por causa de... Sistema de desirruba em mapele controlado, pra fazer eu se transformar em coquebra. Jô, não.